Fala galeria e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu já fiz as invocações aqui do Sagitário, né? E eu consegui um Máscara da Morte, né? Então eu evoluí o meu para 6 estrelas e depois com o que eu tinha eu consegui evoluir para 7 estrelas. Então ele já está muito bem utilizável. E agora o que a gente vai fazer, galera? Vamos falar sobre a armadura, galera. Quem viu o vídeo de ontem sabe que eu coloquei meu Aldebaran em 9 estrelas. E com a 9 estrelas a gente libera a armadura, beleza? A armadura é esse símbolo que fica bem aqui. É esse símbolo aqui, tá? Isso, o que que ela faz, tá? Ela libera aqui, ó, a armadura, todos eles têm, né? Pelo menos os... acho que até não faz sentido muito ela ter, mas tudo bem. Não é essa a Atena, né? A outra tudo bem. Ó, até os de prata tem, ó. Os de bronze também, deixa eu procurar um aqui. Aqui, ó. Ah, não, os de bronze não tem não. No caso, esses aqui de bronze ele não tem. Só a partir do prata tem, beleza. É, faz sentido, porque os de bronze só vão até 8. Mas tudo bem. É... Aí, quando libera isso aqui, tá? Você vai utilizar esses... Isso aqui, ó. Essas lágrimas, né? O sangue, né? O sangue de cavaleiro de prata, né? Pra quê? Pra evoluir a armadura, tá? Ela tá no nível prata, como vocês podem ver aqui, ó. Nesse símbolo é o símbolo prata, tá? E aí você vai evoluindo. E cada nível que você libera, cada nível que você libera, ela tem uma... Uma descrição diferente e um tanto diferente de atributo, tá? Por exemplo, no nível 1, no início do combate, Aldebaran receberá 15% de vida máxima extra, certo? Ou seja, o meu Aldebaran, que no caso tem 125 mil, ele vai receber 15%, ou seja, é 12, 18... É, 18 mil. Entre 18 mil de vida a mais. Aí ele ficaria com 143 mil de vida. Que é coisa pra caramba, tá? Aí ele já ficaria um baita tanque. Né? 143 mil não é pouca coisa não, ó. É muito mais do que o Doku. Né? Só que não para por aí. Tá? Porque no segundo nível, Esse bônus passa a ser 30%. Certo? 30%. E o... O outro, né? Com a terceira, aí já muda a skill, né? Durante a primeira utilização de defesa de Laido, né? Aldebaran vai ficar imortal e pode aumentar o efeito de regeneração de seu próximo grande chifre em 100%. Certo? A defesa de Laido, aquela hora que ele fica lá paradão assim, recebendo todo o dano. E depois ele vai usar uma... Um grande chifre que vai regenerar 100%, né? O efeito de regeneração em 100%. E na... Na... No último nível, né? É... Serão os dois. Né? Vai ser durante as duas primeiras defesas de Laido, né? Serão duas. E... Essa é a habilidade dele aqui, tá? É... Aí eu vou aumentar, né? A gente utiliza aquilo lá, ó. E vai aumentando. Só que, depois de um certo nível, ela evolui. Ela vai pro... Ouro, né? Ela vai pra defesa de ouro. Vou tentar colocá-la na defesa de ouro. Espero conseguir. Talvez eu não consiga. Não acho que eu consigo sim. Consigo sim. Pronto. Liberei, ó. Foi pro nível 10. E ela se tornou uma defesa, né? De ouro agora. Ela mudou ali o atributo, ó. Viu? Ficou de ouro. Ficou de ourinho ali. E agora, ela utiliza o quê? A lágrima de ouro. Certo? Ela já mudou. Já utiliza outra lágrima. E eu já tenho 30% a mais de vida. Certo? E aí que tem, ó. O que a gente recebe, né? Todo diazinho. Um... Um... Um bônuszinho aí, digamos assim. Eu posso evoluir. Né? Mas não vai ser suficiente. E aí que entra aqueles baú que a gente ganhou bem lá no início. Tá? Não é esse. Também não é esse. Aqui, ó. Viu? Aí entra aqueles baúzinhos que a gente ganhou bem lá no início. Tá bom? Pra te ajudar. Provavelmente o... O da... Olha aqui, ó. Viu? Então, é assim. Ah! E como a gente vai saber quem a gente deve evoluir? É muito simples. Você vem aqui na classificação. E pega qualquer um personagem. E vê se ele tem alguém que você queira. Ah! Eu quero ver as habilidades do Mu. Tu clica nele e vai em armadura. E aqui aparece as habilidades do Mu. Entendeu? E foi assim que a gente vai descobrindo. Ó. Durante o efeito de muralha de cristal, todos os aliados regeneram 5% de vida perdida a cada segundo. Que é muito quebrado. Olha essa habilidade. Olha essa regeneração. Após a muralha de cristal atingir o nível máximo, seu efeito de redução de dano será aumentado até 50%. Durante o efeito de muralha de cristal, todos os aliados regeneram 8% de vida perdida a cada segundo. Aí, depois, na última habilidade, ela vai fazer a muralha de cristal durar por 8 segundos. Quebradíssimo, ó. Não dá pra ver aqui, ó. Não aparece. Mas aí, ó. Quero ver a... A do Máscara da Morte. Aí, eu clico aqui e posso ver, ó. Na presença de Máscara da Morte, a velocidade de obtenção de Cosmos de todos os inimigos será reduzida em 10%. Na presença de Máscara da Morte, a velocidade de obtenção de Cosmos de todos os inimigos será reduzida em 20%. Aí, na terceira habilidade, Máscara da Morte pode absorver 50% de Cosmos dos inimigos mortos. E, na última habilidade, ele absorve 100%. Quebrada demais, né? Essas habilidades são muito quebradas. Olha a do Doku. A do Doku, ele já liberou outras coisas, né? Já liberou a Constelação. E já liberou a Consciência Diária. Não sei o que é isso. Né? Então, ó. Aí, vamos aqui na armadura dele, ó. O Escudo Dourado vai conceder a cada aliado dois buffs aleatórios. Dano de ataque, velocidade de ataque, acerto crítico, bônus de dano crítico. Quando ele faz aquele escudão, ó. No início de combate, o Conjurador pode escolher um aliado. Na linha de frente, para que este também receba efeito de regeneração contínua de vida perdida da habilidade de rejuvenescimento. Ou seja, ele vai ter mais um carinha lá com essa habilidade. Ele meio que compartilha a habilidade. O Escudo Dourado vai conceder diretamente os quatro tipos de buff a todos os aliados. Olha que habilidade quebrada essa. Meu Deus. O efeito de regeneração contínua de vida perdida da habilidade de rejuvenescimento será dobrado. E em cada combate, esta habilidade só pode ser acionada duas vezes. Olha que quebrado. Bora ver se a gente encontra as habilidades do Misty. Eu tenho que procurar um Misty agora, né? Aqui. Ó. A rajada de ar terá efeito sobre dois inimigos na linha da frente. Ou seja, ele levanta dois inimigos. A rajada de ar pode reduzir a velocidade de obtenção de cosmo do inimigo em 70%, quebrado, por seis segundos. Após atingir o nível máximo, o efeito de cura de paredão de ar será melhorado para regenerar a vida. Igual a 35% de dano de ataque a cada segundo, quebrado. Eita, que parada é essa aqui? Após atingir o nível máximo, a duração de paredão de ar será infinita? Como assim, mano? Vai ser pra sempre? O paredão de ar é a ult dele, né? Não é possível uma coisa dessa. O que é isso? Meu Deus! Caraca, que quebrado, velho! Já pensou o escudo do Misty sendo infinito? Caraca, velho! Mano, tá bom. Eu não sabia que era assim. Mas, enfim, né? Tá, já, agora eu tenho que colocar uns de quatro horas. Então vamos comprar uns de experiência, né? Se é pra colocar de quatro horas, vamos colocar pra menos de experiência. Toma, aceite o meu presente. Obrigado. Já voltou? Não, tá dormindo nada. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai logo, vai logo. Tem esse negócio. Uh, olha aqui, quatro estrelas. Né? E é isso, galera. Isso aí foi um básico sobre as armaduras. Como vocês podem ver, as armaduras são quebradas demais. Tá? Então, prestem bastante atenção no time em que vocês estão evoluindo. Porque isso faz muita diferença, beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau!